Ivo Tuporanga recebeu no sábado a visita do senador ítalo-brasileiro Fausto Longo. Foi a primeira visita oficial depois de eleito. O arquiteto urbanista brasileiro Fausto Longo, de 60 anos, nascido em Amparo, tomou posse em março deste ano como senador na Itália. Eleito com cerca de 30 mil votos desses 1.100 em Ivo Tuporanga, Longo assumiu uma das duas cadeiras a que o parlamento italiano oferece aos ítalo-descendentes da América do Sul. Somente os habitantes do continente com cidadania italiana têm direito a voto para escolher o ocupante do cargo. E somente as pessoas com cidadania italiana podem ser votadas. Esta foi a primeira vez que um brasileiro que mora no Brasil ocupou o posto. Se um dia eu sair candidato ao Senado pelo Partido Democrático, pela Aliança Bene Comune na Itália, foi para defender os interesses dos ítalo-descendentes e dos italianos que moram aqui no Brasil, na América do Sul e, particularmente, nessa região. Tuporanga foi escolhida pelo senador para a primeira visita oficial depois de eleito. O motivo, segundo ele, é a forte representação da comunidade italiana na cidade e região. No sábado pela manhã, ele foi recebido por empresários e políticos na sede da IRVO, associação industrial da região de Tuporanga. Na oportunidade, Fausto contou um pouco da sua história de vida e descendência. Agradeceu aos votos que teve na cidade e recebeu também projetos de melhorias no elo Votoporanga Itália dos representantes da comunidade. Eu acredito que ele vai topar muita coisa que a gente tem na cabeça para esse intercâmbio. Porque a gente já fazia intercâmbio cultural, agora vamos fazer um intercâmbio comercial e industrial ao mesmo tempo. Para o prefeito de Votoporanga, ter um representante dos descendentes italianos é importante e facilita a compreensão de processos legislativos entre o Brasil e a Itália. Durante a visita, Júnior Marão recebeu uma homenagem do senador. Com certeza nós vamos trazer muitos benefícios, principalmente nesse intercâmbio que pode ser feito aqui no nosso país, especialmente Votoporanga com a Itália. Fausto ocupará o cargo por cinco anos com a missão de representar a colônia italiana na América do Sul.